Professor, estou desenvolvendo um projeto e gostaria de usar um diodo zener. Quais são os principais parâmetros que eu devo levar em consideração na hora de escolher um diodo zener? Esquece de deixar o seu like e a sua inscrição no canal Eletrônica Fácil, porque é isso que fortalece a nossa família, deixa ela cada vez maior. E você, é claro, só ganha com isso, recebe conteúdos faixa preta, ativando o sininho todo dia no seu celular, no seu computador, porque juntos somos mais fortes e chegamos mais longe, fechou? Posso contar com você? Aguarde o seu like, a sua inscrição e agora conteúdo faixa preta. O que quer dizer esse 5V1? O V entre dois números significa um ponto, tá? Então, 5V1, o V significa um ponto, então significa 5.1 volt. Se tiver 3V3, quanto significa? 3.3 volt. Perfeito? Olha só, o David está mostrando, mas a gente nem combinou isso, viu, pessoal? É, tem outro aí, David. É, opa, vamos lá. Tem outro aí, vai. Mostra aí o kit de diodo zener que você comprou. É, comprei meu kit, rapaz. É, olha só, olha lá. Olha lá, 24V, tá bom? Olha só que desafio interessante. Qual é o código desse diodo zener aí, o David? De 24V? Eita, rapaz, agora tem que... Vamos iluminar aqui. Olha a idade. Olha a idade. Olha o desafio arrepiando aí. Olha a idade, 1N4749A. Aí, que interessante. Aí, ó. Acertou, ó, acertou a miserável. É, acertou a miserável. Estou enxergando, hein? Passei no teste da visão. É, show de bola. Aí, esse é o A, cara, 5%. Muito bom, hein? Olha aí, que interessante. Mais ou menos 5% de tolerância em cima da tensão, tá? Então, já descobrimos que o diodo zener tem o VZ, que é a tensão de zener. Cada código do diodo zener está relacionado a uma tensão. Legal. E aí, gente, tem dois outros parâmetros muito importantes. Dois outros parâmetros muito importantes dos diodos zener. Tá bom? E esses dois outros parâmetros, David, estão atrelados à potência do diodo zener. Por quê? Porque, olha só que interessante, pessoal. Esse diodo zener aqui, da família 1N47XX, tá? Por que a gente fala que é 1N47XX? Porque sempre vai começar com o N47 e depois o XX significa a mudança dos números finais dele, tá? Que vai de 28 a 64, né? Esses diodos zener, eles trabalham com 1W de potência. Legal. E qual é o parâmetro, tá bom? Anota aí, mais uma vez, o parâmetro importante aqui no campo de comentários, gente. O parâmetro que está relacionado à potência do diodo zener é o PD, tá bom? Então, PD, potência dissipada, ou potência do diodo, tá bom? Esses zener aqui são zener de 1W. E por que isso é muito importante? Porque se eu sei a tensão e sei a potência, nós vamos descobrir agora a corrente elétrica. Uma não. Duas correntes do diodo zener. Ah, professor Rodolfo, mas como assim duas? E detalhe, ó, essas duas, o todo diodo zener tem quatro correntes importantes. A máxima, a mínima, a de teste e a de regulação de corrente. Todo diodo zener tem quatro correntes importantes. A mínima, a máxima, a de teste e a que ele consegue regular. Agora nós vamos encontrar qual? A corrente mínima e a máxima, tá bom? Beleza? Professor Rodolfo, então, eu preciso que vocês, gente, anotem pra mim. Então, vou até digitar aqui no campo de comentários, ó. Anotem. Anotem todas as informações, que são informações primordiais. O David, eu tô falando aqui, ele já tá anotando lá. Né, David? Vamos lá. Vamos pra cima, ó. Então, vamos lá. Como que a gente calcula a corrente máxima do zener? Tá bom? Então, vamos lá, ó. Como que a gente calcula... Vou até anotar aqui com vocês, tá? Então, como calcular a corrente máxima que poderá circular pelo diodo zener? Beleza? Então, como calcular a corrente máxima que poderá circular pelo diodo zener? Então, você vai fazer o seguinte cálculo. IZmax é igual à potência do diodo zener dividido pela tensão de zener. Então, como os alunos do Eletrônica Fácil já estudaram, pra eu calcular a corrente, uma das formas é potência dividido por tensão. Então, pra saber a corrente máxima, a potência máxima do diodo dividido pela tensão do diodo. Então, o David, faz o seguinte. Pega um diodo zener que você tem aí, na sua bancada aí. Escolhe aí, nesse kit aí que você comprou, pra gente calcular a corrente máxima e a mínima dele. Vamos lá. Vamos lá. Escolhe uma aí que você quiser aí. Vamos puxar o primeiro que vier, vamos ver. Vamos lá. O primeiro que veio foi 10 volts. Facilitou, hein? Mostra pra galera, então. Facilitou, hein? Aí, 10 volts. Perfeito. Legal. Muito obrigado pela sua ajuda. Vamos lá. Ajudou bastante. Então, gente, considerando o zener de 10 volts, o zener de 10 volts, como que eu sei o código dele? É um N4740. Ah, né? Se tiver 5% aí de tolerância, tá? O zener de 10 volts é igual a 1 watt de potência dividido por 10 volts. Então, o izmax é igual a 0,1 ampere, que é a mesma coisa de 100 miliampere. Perfeito? Então, a corrente máxima que poderá circular pelo diodo zener é a potência dele dividido pela tensão. Se passar qualquer coisa além disso, existe uma chance ultra-mega-gigante desse zener ou entrar em curto ou entrar em aberto, ou seja, ele queimar e parar de funcionar como regulador de tensão. Fechou? Mas aí fica a pergunta. O professor se ensinou como calcular a corrente máxima do zener. E aí, eu preciso saber qual é o mínimo que ele precisa para funcionar. Como que eu calculo o iz mínimo? Olha que importante. Vamos lá, vamos para cima. Então, já determinamos o iz máximo. Agora, vamos à próxima pergunta. Como calcular a corrente mínima? Para que o diodo zener funcione como regulador. Legal? Então, como calcular a corrente mínima para que o diodo zene funcione como regulador? A regra é a seguinte. O iz mínimo é igual a 10% do iz máximo. Olha que fácil, David. Então, para você achar a corrente mínima do diodo zener, é só fazer 10% da corrente máxima. Então, é a mesma coisa que o iz mínimo do diodo zener é igual a iz máximo vezes 0,1. vezes 0,1 é a mesma coisa que 10%. Legal? Nesse caso, o iz mínimo é igual a 100 miliampere vezes 0,1, que é igual a 10 miliampere. Então, olha só que jogo de bola. Então, pessoal, descobrimos a tensão do diodo zener, sabemos a potência do zener e, com isso, já sabemos, agora a partir de cálculos matemáticos relacionando, inclusive, a lei de Ohm, qual é a corrente máxima que pode passar pelo diodo e qual é a corrente mínima que pode passar pelo diodo. Então, nós descobrimos duas correntes importantes. Tá bom? Um e-book gratuito de mais de 270 páginas, onde você pode desbravar esse mundo da eletrônica partindo do zero de forma sensacional. Tá bom? Um e-book gratuito. É só clicar, deixar o e-mail aqui e baixar. E se você quiser turbinar a sua bancada de eletrônica, é a loja eletronicapasso.com.br com todos os produtos. Lojaeletronicapasso.com.br Tá bom? Isso me lembrou o Fábio, hein? É. Fábio Resende. É, então, Fábio Resende. Todos os produtos para a eletrônica estão na loja eletrônicafasso.com.br Tá bom?